Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Na madrugada desta sexta-feira, dia 21, a polícia resgatou uma criança que tinha sido abandonada em uma casa no bairro João Paulo II, zona leste de Manaus. Segundo informações, a avó da criança, que é responsável, foi encontrada e detida em um bar no bairro Jorge Teixeira. A Prefeitura realiza a primeira semana virtual da pessoa com deficiência. A abertura aconteceu hoje, às 14 horas, com transmissão pelo YouTube, com o tema Educação Especial em Tempos de Pandemia. A programação vai até o dia 28 deste mês, em comemoração à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E no primeiro semestre deste ano, a procura pela primeira carteira de motorista teve queda de 30% com relação ao mesmo período do ano passado. Segundo informações, o motivo foi a pandemia do novo coronavírus. Para saber mais detalhes sobre essas notícias, clique nos links abaixo. Eu sou Joana Rebouças, do Portal Norte de Notícias.